E aí gente, tudo bom com vocês? Quem aí está procurando vestido infantil de festa com renda bordado? Gente, aqueles vestidos super diferenciados, lindos, que ninguém mostra pra vocês, mas eu como sou amiga de todo mundo ajudo milhares de pessoas a começar o próprio negócio, eu estou aqui pra ajudar vocês, né? E eu encontrei esse achadinho, os vestidos são lindos, pra vocês que querem revender, vocês vão vender bastante, sabe por quê? Porque dá pra vender esses vestidos até de 150 a 200 reais, porque tem qualidade, é diretamente da fonte fabricante pra vocês. Os cintinhos são bordados assim de pérolas, a coisa mais linda feito à mão. Então vamos lá conhecer a loja comigo. A loja é super fácil de encontrar, fica ali, gente, olha só como que é fácil. Aqui tem o Mega Modas, então você descendo aqui a rua tem o Via Goiânia, e é só você vir aqui, tá? Agora eu vou mostrar, olha, vindo aí, gente, eu fiquei apaixonada, olha isso! De pertinho eu vou começar mostrando esse aqui de fora, o tanto que ele tá lindo. Olha essa manguinha toda com renda bordado, tá? Olha só esse cintinho aqui de pérolas, e agora aqui ele completo, eu amei demais. Tudo que é tendência eles fazem aqui pra vocês, tá? Agora eu vou entrar aqui na loja, posso ir entrando e mostrando? Seja bem-vinda, Karine, tudo bem? Gente, vou entrar aqui e vou mostrar, posso mostrar pros meus seguidores? Pode ficar à vontade. Gente, olha só o tamanho dessa loja, como eu falei pra vocês, tá? É um segredinho que ninguém mostra, e eu estou aqui pra mostrar. É uma peça mais linda do que a outra. Nós temos assim, ó, tanto de manguinha, quanto de regatinha também. Tem pra batizado, olha só, vestidinho branco, pra casamento, pra daminha. E nós temos esse aqui, ó, de personagens, que vende bastante, vende o ano todo. Agora eu vou mostrar aqui, todos direitinho pra vocês, todos de frente. E como eu já cheguei aqui mostrando o proprietário da loja, agora ele vai se apresentar pra vocês. Tudo bem? Meu nome é Henrique, oi Karine. Oi, vamos começar a mostrar as novidades, Henrique? Vamos, vamos sim. Gente, aqui o Henrique, ele é fabricante, por isso que o preço é super baratinho. Mas olha só esse vestido aqui, você arrasou, né? Esse vestido, ele é perfeito, ele é um campeão de vendas aqui na loja. Gente, ele tá lindo demais, a renda é na parte de cima, né Henrique? Qual que é esse tecido aqui? Esse daqui, ele é um musselinho, um vestido muito bem trabalhado, no tule, bordado. Você pode observar que todos vão com cintinho de pérola. Lindo demais. Esse daqui tem esse detalhe na manguinha. E aqui atrás, olha que chique. Ah não, gente. Ele é todo no lastec, com laço e essas duas faixas aqui pra regular. Agora o laço faz uma diferença, né? Com certeza. E olha só aqui, ó, a parte de dentro é um seda, né? Esse aqui? Isso, esse aqui é um cetim pra forrada, abrir ele no vestido. E ainda tem a saia de armação forrada. Ah, gente, então ele fica bem soltinho, né? Fica, além dele ficar soltinho, ele vai ficar bem armado na criança. E o preço desse aqui, Henrique? Ele é 60 reais. Gente, 60 reais. Esse aqui é um vestido de festa. Esse dá pra revender de 150 reais. Tranquilo. Tranquilo demais. Aqui nós temos vestidos a partir de quanto? Qual o menor preço? Menor preço, 35. 35, já vou mostrar ele também, tá? Agora esse aqui, ah, Karine, eu não quero de manguinha. Não tem problema não, né, Henrique? A gente tem sem manguinha. E detalhe, esse vestido, além dele ser no tule bordado, com essa saia maravilhosa, igual eu falei, ele vem com um cintinho de pérola. Sim, ah, gente. E aqui atrás ele tem esse coração. Esse vestido, inclusive, ele não tem lastec, porque criança tem algumas que não gosta. Mas todos vão com o laço, todos vão com a pérola. E ele dá um destaque aqui, né? Dá o destaque. Ele é lindo e muito confortável. Olha, o Henrique coloca sempre tudo combinando, tá, gente? Aqui a parte de cima combinando com a parte de baixo. Aqui o cliente pode escolher a cor, o modelo, tudo. Tem bastante cor, bastante modelo. Todos a pronta entrega. Vamos mostrar de 35 reais, pessoal? Vamos. Agora esses vendem muito, vendem de janeiro a janeiro, que são esses aqui, né? São, olha que maravilha de vestido a 35 reais. Gente, 35. Eu já vi esses aqui na feira de 40, 45, viu? Então 35, tá um preço muito bom. Tá bacana, tá um preço bacana. Agora esse aqui também vem com cintinho, né? Todos vão com cinto de pérola. E qual que é esse tecido? Esse daqui é uma microfibra. Esse é bom, né? Não tem transparência. Ele não é transparência, ele é bem confortável, ajusta certinho o corpo da criança. Ah, tem forro também ainda, né, Henrique? Todos são forrados. Ah, legal. Gente, esse aqui dá pra revender de quanto, Henrique? Todos os vestidos aqui, você, lojista, pode vender no mínimo do dobro do valor. Dá pra ganhar, viu? Até mais, 150%, né? Olha. E com zíper também, né? Zíper. Lacinho. Olha aqui, ele tem o laço aqui atrás. Gente, muito lindo esse. Ele regula aqui na faixa. E aqui a gente tem um cintinho de pérola que não pode faltar. E como que funciona as idades e os tamanhos dos vestidos? Esse vestido aqui que a gente apresentou de 60 reais, ele é de 2 a 12 anos. Esse vestido aqui de 35, ele vai de 2 a 8 anos. Até 8 anos. E 8 anos vai ser 35 também? 35. Gente, é grande, né? É grande. E o preço dele é muito bom pelo tamanho. Isso. E vocês estão vendo aqui, olha esse, gente, esse aqui é tendência, né? Tendência. Esse toda criança vai querer, viu? Então vocês precisam comprar a TiraPrint, envia aí no WhatsApp da loja, porque é parceiro super confiável. Você envia pra todo o Brasil também, né? Envio pra todo o Brasil. Se o cliente não tem costume de comprar aqui de Goiânia, a gente ajuda ele ver o melhor meio de envio, a gente tá sempre disponível. Sempre facilita, né? Sempre. E agora qual que é o pedido mínimo, Henrique, aqui da sua loja? Pedido mínimo é 300 reais, é um pedido bem acessível. Isso, comprando um pouquinho de cada, né? Pode ser, não precisa ser na grade? Não precisa ser na grade, você pode comprar de acordo com a idade, você precisa. Você sacoleiro, você logista, escolhe o vestido, a gente envia. Olha que legal, facilita tudo então, né? Aqui a loja sempre trabalha pra facilitar pro cliente. E aqui eles podem escolher a estampa desse vestido? Pode, eu tenho várias estampas à pronta entrega, olha a variedade que eu tenho. Gente, aqui tem muita estampa, olha essa aqui de nuvem. Gente, isso aqui vai vender bastante, 35 reais apenas. Olha só, essa aqui foi a que eu mais gostei, bem colorida também. Mas pra você que não quer assim colorida, eu tenho aqui, olha esse modelinho super romântico, bem delicada, muito princesinha mesmo. São vestidos que vendem super bem e por apenas qualquer um aqui, 35 reais. Agora vamos falar de outro modelo, né? Isso mesmo, agora eu tenho esse vestido de renda aqui, que ele é um luxo. Gente, esse aqui vai vender muito, né Henrique? Olha que tule trabalhado, que beleza que é esse vestido. Esse ficou lindo, você arrasou. Esse dá pra casamento, né? Dá pra casamento, eu tenho ele pra batizar, daminha. Festa de aniversário, que tem mãe que gosta de um vestido bem chamativo. Esse aqui tá um luxo, vamos mostrar de pertinho também então? Olha, o acabamento da peça, tudo bem feitinho, bem costurado. Estou olhando tudo aqui pra vocês. Gente, olha aqui por dentro, que a gente mostra tudo ao vivo pra ficar armado também. E aqui a costura é impecável. Então é uma peça que se você comprar, dá pra ganhar sim mais de 150%, né? É uma peça que você vai vender muito bem. Logista, pode investir que esse sucesso é garantido. Então nesse aqui tem variedade de cores também, né Henrique? Variedade de cores, igual esse vestido aqui, ele custa apenas 70 reais. Eu tenho ele de 2 a 8 anos. A loja sempre vai variando as cores, os modelos de renda. Sempre chega modelinho novo também, né? Sempre chega, sempre variado. Gente, aqui é uma loja que sempre tem novidade. Então dá pra você começar o próprio negócio. Você que quer mexer aí com vestidos infantis, compra pra alugar na sua cidade, né? Pra alugar, pra revenda. Dá pra ganhar muito dinheiro. Agora outro modelo, Henrique, pode mostrar? Vamos. Olha que vestido lindo. Ah não, esse tá lindo. Olha que azul perfeito. Azul marinho com fundo branco, cintinho de pérola combinando branquinho, todo no túnel bordado. E esse é um vestido todo forrado, ele não vai incomodar a criança. Pode vestir ele sem problema. Sem medo, né? Sem medo. A criança não vai ficar agoniada. Gente, olha esse aqui, esse fundo branco fez toda a diferença, deu um destaque, né? Sim. E imagine só a noite. A noite. Durante o dia no casamento. Então a gente sempre vai ter cores, vermelho, branco, azul, amarelo, rosa. Trabalho com variedade, tudo a pronta entrega. As cores que as crianças gostam, né? Todas. Gente, olha só o detalhe aqui, ó. Com o lasté aqui atrás, pra facilitar na hora de vestir, né? Isso. Não ficar apertadinho. Nossa, muito bom. Lembrando o preço desses aqui, Henrique. 70 reais de 2 a 8 anos. Até 8 anos. Eu vou mostrar agora o vestido pra batizado. Isso, aquele branco que vocês tanto me perguntam, gente. Olha que vestido lindo, branquinho. Que lindo. E aqui você não economizou no tecido, né? Não mesmo. Isso daqui é pra mostrar que eu tenho o vestido pra 12 anos. Você que tem uma criança, precisa batizar, precisa entrar no casamento, eu faço até 12 anos. Minha, gente, ele fica muito lindo. E 12 anos, pouca gente tá fazendo, mas aqui tem, né? Eu tenho. E ele é um vestido muito confortável. Vai com o cintinho de pérola. Olha que acabamento, olha a renda, olha o tecido. Achei ele muito bonito. Agora aqui a parte de trás. Gente, olha só o destaque. Imagine só no corpinho da criança, né? Esse tecido, ele é muito confortável. Além dele ser confortável, ele é muito fresco. Então você que mora na região quente, pode comprar ele tranquilamente. E dá pra perceber aqui que você escolhe os melhores tecidos, né? Isso. Você só trabalha com tecido de qualidade. Alta qualidade aí pra vocês. Agora o preço desse aqui, Henrique? Esse vestido, 60 reais. 60 reais de 12 anos, não mudou preço? Não muda. Olha, gostei bastante. E o legal é que aqui, olha, ele é confiável, emite nota fiscal. Mas como que funciona a forma de pagamento pra quem quer comprar online? Forma de pagamento, você compra online, eu trabalho com Pix, boleto bancário. Trabalho com venda a cartão de crédito à distância. Sem comprar você não fica. Ainda passa cartão, gente. Tem o catálogo online, envio, você vai ver todas as fotos da loja, você pode escolher. Escolheu, a gente fechou o negócio, envia imediato. Isso, então tira print, envia no WhatsApp da loja, pede as fotos do Henrique. E aí vocês já vão enviando pras clientes de vocês e revendendo, né? Revendendo. Sacoleira, lojista, não perca essa oportunidade. Então aqui você não vende só pra quem tem CNPJ, né? Pra todo mundo. CPF, CNPJ, você que quer começar a trabalhar. Tá com dinheiro, né? Quer comprar? Vem comprar vestido. Aqui ele atende todo mundo. Pessoal, então ó, aqui é a loja, tá? Fica na região da 44. Pra você que vier até Goiânia, venha conhecer a loja pessoalmente. Fica onde aqui, Henrique? Aqui é na Galeria Via Goiânia. Estou aqui na porta da galeria. Você vai ser muito bem atendida. E pra facilitar, vai ficar tudo na descrição do vídeo. O WhatsApp de vocês, o Instagram, seguem também, né? Pra acompanhar o trabalho da loja. Você vai ver o trabalho da loja, vai ver os vestidos. O mais lindo que o outro. Isso. E o endereço também, pessoal, vai ficar na descrição do vídeo. Tem mais alguma coisa pra falar pro pessoal? Só aguardando você, cliente. Gente, Henrique, muito obrigada pela parceria. Eu que agradeço. Nós estamos aqui aguardando todos vocês, tá? Beijinhos, tchau, tchau. Tchau, tchau.